Uma mulher de 24 anos da cidade de Manhã Sul e o marido dela de 44 anos morreram em um acidente no trecho da MG262 no contorno de Ponte Nova neste domingo. Essa que aparece na imagem aí, né? E ele também. Olha, pessoas novas, né, Jairão? Meu Deus! Caroline Nunes de Paula era funcionária de uma agência bancária e a outra vítima da batida Arlindo Neves da cidade de Muriahé era gerente do estabelecimento bancário. Pessoas bem-sucedidas, né? Segundo as informações, eles estavam em um veículo que saiu de um pesquipaque e foi atingido por um caminhão. Assim que chegava, que entrava na rodovia, né? Além do casal, mais uma pessoa que estava no carro foi socorrida para um hospital em Ponte Nova. Olha lá como é que ficou o carro. Como é que a pessoa sobrevive a uma pancada daquela? Nossa, que tragédia em família, hein, gente? Meu Deus!